Roubos que aconteceram em Araguaína, ação de criminosos, inclusive um jovem, um adolescente que estaria no mundo do crime aí há muito tempo, desde quando era menor, a polícia civil agora conseguiu desvendar roubos praticados por esse indivíduo. Ele foi preso pela polícia militar na cidade de Chambuá com a motocicleta roubada. Nesse dia aqui, volta pra cá, diretor, nesse dia aqui, ele entrou em uma loja na rua do Jatobás, no Araguaína Sul, juntamente com o Compassa, e levou aí mercadorias, levou essa motocicleta que foi recuperada pela polícia militar. Apesar da idade, 18 anos, esse indivíduo, ele era bastante conhecido no meio policial, ele que sempre, durante os assaltos, usava aí de muita violência, sem dó, sem piedade, humilhava as vítimas, principalmente mulher, aonde inclusive ele saía atirando após conseguir praticar o roubo. Só que agora, a polícia civil apresenta esses dois indivíduos pra justiça. Olha, pau na máquina! A Delegacia Especializada de Repressão a Roubos, DRR de Araguaína, na conclusão de mais uma investigação, indiciou um homem de 19 anos de idade, por três roubos majorados, com emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, todos ocorridos na cidade. A ação ocorreu em plena luz do dia e foi praticada por dois homens armados. Era por volta das 15 horas e 16 minutos do dia 18 de agosto, em uma sexta-feira, quando eles invadem uma loja no setor patrocínio e, após render funcionários e clientes, levaram cinco aparelhos celulares, 35 relógios, diversas peças de roupas, além de roubar uma motocicleta de um dos funcionários do estabelecimento. Após praticar o crime, a dupla, que foi gravada por câmeras de vigilância fugindo do local em uma bis de cor vermelha, passou a ser procurada pela polícia. As investigações revelaram também que, após o roubo, um dos autores ainda cobrou R$ 1.000,00 do dono da loja para devolver dois dos cinco celulares roubados. O homem de 19 anos está preso atualmente após ter sido preso em flagrante na cidade de Xambioá por outros crimes. Após a conclusão do inquérito policial, a polícia civil representou por sua prisão preventiva, com a finalidade que seja mantido o máximo de tempo em cárcere. Legalmente possível, agora que já atingiu a sua maioridade. Preso, ele fica à disposição do Poder Judiciário e, se condenado, pode pegar mais de dez anos de prisão. Esse é um indivíduo de extrema periculosidade, um dos mais perigosos que a DRR já trabalhou. Ele era menor inimputável até pouco tempo atrás. Então, o nosso trabalho, a gente até chegou a apreendê-lo umas vezes, durante o trabalho da DRR. Ele é quanto mais no crime de roubo. Ele vive em função da prática de roubo. Ele é muito violento. Então, teve casos aqui que ele atirou na vítima a custo de nada, então já respondeu tentativas de latrocínio, ou melhor, ato infracional, análogo. E aí, enfim, atingiu a maioridade, aí o cenário muda. E depois, na maioridade, a gente já conseguiu individualizar dois roubos, tá? Roubos, assim, que a gente pode dizer que foram roubos graves, tá? Um roubo dentro de uma loja, onde ele rende dois funcionários, que é esse, no caso, em questão, né? Nesse caso, ele entra na loja junto com outro comparsa, o qual não foi identificado. E ele, com emprego de arma de fogo, rende dois funcionários da loja, subtrai, acho que mais de 30 e poucos relógios, muitas peças de roupa, subtrai muitos aparelhos celulares, e acaba praticando três roubos no interior, né? Tanto quanto a pessoa jurídica e esses dois funcionários. E, na sequência, ele se evade, né? Pelas imagens da câmera de vigilância, é possível ver um indivíduo já saindo antes, subindo na motocicleta, aguardando o outro, e aí, na sequência, ele sai já com uma sacola, contendo todos esses objetos, e evade o local. E, para piorar, dias depois, ele ainda faz contato com a vítima e solicita a transferência de mil reais, para que ele possa, então, devolver alguns objetos. Olha, foram vários roubos, né? Roubos em séries praticados por esse indivíduo. Apesar da idade de 18 anos, ele agia com muita violência, né? Já acompanhei, aí, ocorrências da polícia militar, onde foram recuperados motocicletas, foi localizado por ele, inclusive, um arma de fogo. Logo depois, a gente já sabia que ele estava nas ruas de novo, praticando crimes, né? Usando de violência, atirando em direção das vítimas. Então, está aí, agora, indiciado, né? Esse indivíduo, aí, que está aguardando, aí, o julgamento preso na casa de prisão provisória de Araguaína, ou até mesmo na Inchambuá, onde ele foi pego, por último, com uma motocicleta que foi levada desta loja que você viu, na verdade, no Araguaína Sul, na Jatobá. Obrigado. Obrigado.